A CIDADE NO BRASIL Eu a amo ardentemente. Dê-me a honra de aceitar, meu irmão. Senhor, eu aprecio a luta pela qual tem passado e sinto muitíssimo pela dor que lhe causei. Acredite-me, foi algo inconsciente. Essa é a sua resposta? Sim, senhor. Está... está rindo de mim? Não. Está me rejeitando. Eu sei que os sentimentos que, como me disse, prejudicaram seu bom senso vão ajudá-lo a superar. Posso perguntar porque, com tão pouco esforço, assim me repele. E posso igualmente indagar porque, com tão evidente intenção de me insultar, escolheu dizer que gosta de mim apesar de seu bom senso? Não, acredite-me. Se sou inadequada, então essa é uma desculpa. Mas eu tenho outras razões. O senhor sabe que eu tenho. Que razões? O senhor acha mesmo que eu poderia aceitar o homem que arruinou, talvez para sempre a felicidade de uma irmã muito amada? O senhor nega, senhor Darcy, que o senhor separou um jovem casal que se amava, expondo seu amigo à censura de seu mundo de capricho, e a minha irmã ao escarno das esperanças desfeitas, envolvendo ambos na miséria da pior espécie? Eu não o nego. Como o senhor pode? Eu acreditava que sua irmã era indiferente. Indiferente? Eu os observei e compreendi que a ligação dele era mais profunda que a dela. Mas isso porque ele é tímida. Willen é muito modesto e se convenceu de que ela não sentia o mesmo por ele. E porque o senhor sugeriu? Fiz isso apenas pelo bem dele. Minha irmã não mostra seus verdadeiros sentimentos para mim. Eu tenho suspeita de que a fortuna dele tenha algo a ver com a questão. Não, eu não desonraria assim sua irmã, embora fosse sugerido. Ficou perfeitamente claro que um casamento vantajoso... A minha irmã deu essa impressão? Não, não. Não, mas havia a questão de sua família. Eu tenho que admitir. Nossa posição social? O senhor Willen não pareceu se importar com isso. Não, é mais do que isso. Por que, senhor? Foi a falta de propriedade demonstrada por sua mãe, suas três irmãs mais novas e mesmo seu pai. Perdoe-me. A senhorita e sua irmã devem ser excluídas. E em relação ao senhor Wickham? O senhor Wickham? Que desculpa pode dar para o seu comportamento em relação a ele? Qual o seu interesse com o que diz respeito a este cavaleiro? Ele me contou os seus infortunios. Ah, sim. Seus infortunios foram muito grandes, de fato. O senhor arruinou as chances dele e ainda o trata com sarcasmo? Então essa é a sua opinião sobre mim? Obrigado por me explicar claramente. Essas ofensas poderiam muito bem ser superadas se seu orgulho admitisse as hesitações quanto à nossa relação. Esperava que eu me regozijasse com a inferioridade de suas circunstâncias? São essas as palavras de um cavaleiro? Desde o momento em que o conheci, toda sua arrogância e presunção, todo seu desdém egoísta pelos sentimentos dos outros, me fizeram compreender que o senhor era o último homem na face da terra com quem eu poderia pensar em me casar. Perdoe-lhe, mas dane-lhe por fazê-la perder o seu tempo. E aí 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 Eu vim lhe deixar isso. Não vou enlouvar os sentimentos que tanto lhe desagradam. Mas se me permite, explicarei as duas ofensas que tem contra mim. E aí E aí E aí E aí